Hoje vamos fazer um unboxing de um GPOS 700, um PDV Mobile da Gertek. O primeiro item da caixa que nós temos acesso é o próprio GPOS, porém nós temos também alguns acessórios. Temos uma base para carregamento, um teclado de silicone com números e funções, temos um cabo USB, uma bobina de 40 mm e um carregador USB. A base pode ser utilizada conectando o cabo USB nessa conexão e passando por este vão para que fique disponível para o carregamento do equipamento. O teclado de silicone pode ser utilizado desta forma, se você assim desejar, porém geralmente as aplicações já possuem o teclado virtual. Agora vamos colocar a bobina no equipamento. Podemos abrir esta parte puxando esta pequena trava e temos acesso para a parte superior onde vamos inserir a bobina. Para colocarmos a bobina no local, vamos segurar nesta posição, vamos inserir a bobina e eu vou puxar um pouco, pois tem um pedaço de cola, um pedaço com cola aqui e eu vou evitar que este pedaço tenha contato com a cabeça térmica do GPOS 700. Então aqui está a parte com cola, eu vou simplesmente destacar. O GPOS 700 possui apenas dois botões físicos, um do lado direito do equipamento, permitindo que o mesmo seja ligado e desligado, e o outro do lado esquerdo, permitindo que a impressora ejeste um pouco de papel. Temos aqui do lado esquerdo uma proteção, que pode ser aberta, para acesso à porta USB para carregamento e também uma conexão P2, que permite conexão de fones de ouvido, ou outro equipamento de saída de áudio. Na parte traseira, temos uma câmera de 5 megapixels, que pode ser utilizada para leitura de código de barras, uma saída de alto-falante e dois pontos metálicos para contato com a base de carregamento. Removendo a tampa traseira, temos acesso à bateria do mesmo e embaixo da bateria, podemos verificar dois slots para conexão de cartões do tipo SAM, um slot para conexão de cartão do tipo SIM e um slot para microSD, suportando até 64 GB. Como o GPO 700 é uma solução de PDV completa, do lado direito ele possui um leitor para cartões com chip, na parte superior temos um leitor magnético e acima do compartimento de bobina, é possível realizar o pagamento por meio de aproximação. Obrigado por assistir, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!